Nossa, foi muito constrangedor em várias camadas. O encontro hoje, mais uma vez, estava discutindo pautas do cotidiano. Estavam falando sobre chat GPT, alguma coisa assim, que tem a ver com questão que está atrapalhando a questão da educação, das crianças, enfim, dos adolescentes. E é uma pauta meio complexa. Estavam discutindo isso e o Manuel foi dar a opinião dele. A partir do momento que o Manuel estava dando a opinião dele, Dona Patrícia Poeta me pega um tablet e atravessa, primeiro ponto, atravessa o estúdio na frente da câmera, o que já é um erro primário em televisão, e começa a falar, simplesmente assim. Simplesmente deu nela, na telha, que ela precisava abrir a boca e começar a falar. E interrompeu o Manuel. O Manuel, ele fechou o olho e demonstrou, acho que pela primeira vez, isso ficou muito visível ali, né? Nas outras vezes ele não deixou transparecer o incômodo de ter sido interrompido. E aí a Patrícia abriu as fotos para ela. Só um segundo dia, Manuel. A gente tentou, inclusive, aqui, aí ela sai carregando esse tablet na mão aí, e passa na frente dele, passa na frente da câmera dele, que ele estava falando, e entrega esse tablet para alguém, para algum convidado, não sei se era o Thiago York que estava lá, entrega lá para alguém. A partir disso, a internet já começou mais uma vez a questionar o que acontece no encontro. E aí, gente, eu vou pontuar uma questão para parecer justo, e para ser justo também. Algo acontece entre eles, tá? Isso é nítido e notório. Não dá para falar que a culpa é só da Patrícia, e também não dá para falar que o Manuel também não tem alguma coisa nessa história. Eles têm alguma questão ali mal resolvida, né? E às vezes isso acaba transparecendo no ar. O ponto é, fica sempre feio para a Patrícia. Porque é ela que vai lá e atravessa, é ela que acaba interrompendo ele na maioria das vezes, né? Então, se eles têm um problema no ar, agora é a minha opinião, tá? Eu acho que a Globo tinha que chamar. A Globo, não. Cadê a diretora desse negócio? Tem direção? Quem é o diretor? É Bonnie? Quem é o Bonnie? Chama lá os dois na sala e fala. Quando é que vocês vão parar com essa palhaçada? Porque isso no ar fica muito feio, gente. É feio, primeiro que a Patrícia tem aprendido a andar nesse estúdio. Já começo por aí, porque ela passa na frente da câmera todo dia. E isso incomoda, assusta. Quando você vê um vulto passando na frente da imagem, você está com o olho focado na TV, vendo o entrevistado, vendo quem está falando. Quando passa um vulto, você perde o foco, porque você se assusta com aquilo ali que passou. A Patrícia é quem está passando a maior parte das vezes. Eu assisti o programa com uma certa constância e hoje isso acabou se tornando mais comum. Então, essa situação aí só evidenciou alguns problemas que o encontro ainda tem. E foi uma enxurrada de crítica. Ela foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais hoje pela manhã e foi parar aí nos 30 top, no topo. O primeiro assunto era a Patrícia Poeta, ali logo pela manhã. Queria saber a opinião de vocês também. O que vocês acham dessa situação aí? Eu acho que... Eu não assisti, né? Mas pelo que você me descreveu da cena, isso me parece coisa de um diretor pedindo para ela interromper ele e dar prosseguimento à pauta de determinada maneira. Já que ela falou um segundinho, o Manuel pegou o tablet e levou até um convidado. Então, isso para mim parece uma ordem de comando. Patrícia, corta por causa do tempo, vai e faz tal coisa. Eu acho que é mais uma questão de direção do que uma questão de convivência entre os dois. Quanto a ela aprender a se movimentar no estúdio, eu acho que o estúdio é feito para isso mesmo, para ela se movimentar livremente, para dar uma aparência meio de... Estamos muito à vontade aqui, quase como se fosse uma sala de casa. Mas a Fátima não fazia isso, né? Não sei se necessariamente funciona para o espectador. Mas eu acho que o programa é da Patrícia, isso já ficou claro nos últimos tempos. O Manuel Soares é um co-apresentador. Eu sei, é revoltante. Foi vendido do jeito errado. A gente já cansou de falar disso aqui. Mas eu acho que sendo o programa da Patrícia, cabe a ela dar o corte quando o diretor manda. O diretor manda e obedece. Me parece uma questão de direção mais do que uma questão de convivência. Mas posso estar completamente se enganado. Estou aqui com base numa descrição apenas. Mas sabe o que eu acho, Fefito? Se fosse um caso isolado, tudo bem. Eu acho que nessa questão da relação deles, tudo que acontecer já vai ser motivo para especulação, porque desde o começo do programa, parece que o Manuel está ali meio solto. Entendeu? E já tiveram várias questões. E aí a gente colocar os dois juntos, tem a questão da diversidade, tem a questão, é um homem preto, uma mulher branca, conversando, dialogando, tarará, tarará. E não tem um espaço, entende? Eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Eu trabalho com o OTA. E aí o OTA é o dono do programa. Eu estou ali, sidekick, mas nunca jogada. Mas aí também a gente tem que pensar o seguinte, a Patrícia precisa de tempo e experiência para conseguir dividir melhor e trocar melhor com o Manuel. Porque os dois são interessantes. Os dois têm visões interessantes. Se é uma questão de direção, então talvez a direção tivesse que ter tido um cuidado. Porque já aconteceram vários outros episódios. Então é óbvio que as pessoas vão interpretar não como uma simples interrupção, como uma coisa da direção. Porque o público não é obrigado a saber o que o diretor está falando ou não no ouvido da pessoa. O que o público vai ver é uma falta de educação, é um ato mal educado, é, enfim, uma questão rude ali, entendeu? E vai alimentar especulações, vai alimentar a ideia de que eles têm uma rusga. Eu acho que precisa melhorar o tom da coisa, dividir melhor, equilibrar melhor. E não estou botando a culpa nenhum, nem o outro. Acho que é uma questão, sabe? É uma junção de tudo. Estou com você aí, Aiz. E eu acho que é necessário saber levantar a bola para o outro cortar, sabe? É uma função de escada. Uma hora, um tem que ser escada do outro. Está tudo certo nesse sentido. Mas tem gente que é vítima de direção. Eu acho que nesse caso desse programa, o problema está bem nisso, assim. Quem está no comando, os cortes de vídeos direto.